7 minutos Sentindo escasso e nos beats Nunca tive habilidades o suficiente Sengenjutsu ou ninjutsu não era um ninja Por isso eu era humilhado quando era criança Eu provei que posso acabar com quem desmerecia Até quem era do meu time não acreditava Legi dizia que meu esforço não valia nada Mas eu nunca parei pra ouvir quem me criticava Porque quanto mais eles falavam mais eu treinava Mantenho minha cabeça erguida perdendo ou ganhando Eu era o único que acreditava no meu sonho Na prova Chunin contra Gara tava me esforçando Mas todos viram que eu não conseguia ser tão soco Então juntei minha força e chutei de novo Apanhei, fui contra e tentei o dobro Desviei da areia e fiquei no topo Kai sensei falou pra eu tirar os pesos do corpo Fiquei mais rápido, ninguém me viu Inclusive eu te ver, impossível eu te tocar Mas quanto mais eu bati ele se defendia Não importa, nunca vou parar Nem com a louça exprimarem que toda minha força Vou conseguir te derrotar Mesmo que eu morro tentando vencer os soninhos Já pro mundo tenho o que provar Sempre vou manter a minha fé Com a força da motivação Mesmo quando quebrar meus pés Mesmo quando quebrar minhas mãos Mesmo quando eu estiver no chão Mesmo caído eu vou me levantar Kai vai se orgulhar Pra eu parar de lutar cê vai ter que me matar Quanto mais eu tentar Eu sei que vou conseguir Eu nunca vou falhar O meu nome não é Rock Lee E hoje eu vou provar Que o fracasado Pode se tornar Ninja lentário Somente quando é justo Eu serei O maior linda desse mundo 50% de chance de sobreviver Cai além de ser meu professor É meu amigo Sabe é que eu podia morrer Falou vou cuidar de você Se você falecer a vida não vale nada Então morro contigo Eu sempre estive preparado pro pior Continuarei no meu caminho sem desviar Eu preciso de dom natural pra ser o melhor O esforço físico O gênio eu posso me tornar Já sofri Eu já resisti Eu já venci Mas eu já perdi Um gás dentro de energia Eu aprendi Que amanhã Tenho que ser mais forte que hoje Se eu fizer mil flexões Eu vou ter que dar dois mil saltos Se eu der dois mil saltos Três mil vezes vou bater Vou lutar por todos que eu já perdi Vou lutar por todos que eu tenho medo de perder Quanto mais eu tentar Eu sei que vou conseguir Eu nunca vou falhar O meu nome não é Rock Lee E hoje eu vou provar Que o fracasado Pode se tornar Ninja lentário Somente quando é justo Eu serei O maior ninja desse mundo Se eu errar eu vou fazer 500 abdominais Porque se eu me esforçar e acreditar em mim mesmo Até um inútil pode superar um gênio Sendo a voz de vontade Minha chamada é juventude Agora tô com base Sem ter minha morte Esse é o meu legal Eu treinei tão pesado E eu fui consagrado O ninja mais forte